Getúlio, foi finalizada a reunião do Conselho, onde os conselheiros aprovaram por 29 votos a favor, 1 contra, para que os termos base da rescisão do contrato com a SM Sports seja levado adiante e seja finalizado. Queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo de conversas com o Sérgio também, nesse período, para chegar nesses termos base e quais são os procedimentos a partir de agora. Tivemos uma reunião com o Sérgio na semana para tratar da parte de rescisão do contrato, aí discutimos alguns itens, hoje apresentamos um conselho que acatou a maioria dos itens solicitados pelo Sérgio, votamos pela rescisão, os termos básicos, vamos apresentar, finalizar juntamente com o nosso jurídico, para apresentar para o Sérgio, para ver se a gente dá andamento na situação. E como você vê de tempo para que isso ocorra, já que a gente tem o Campeonato Paranaense iniciando no início de janeiro, então precisa também já verificar as situações para a montagem do elenco? Pois é, o tempo é curto, acho que esse aqui tem que ser bem rápido, no máximo amanhã ou depois de amanhã, já vamos apresentar para o Sérgio para fazer a finalização dessa rescisão. O Getúlio, o que você sentiu do conselho? Foi uma aprovação massiva, mas o que você sentiu nessa conversa com os conselheiros, que era algo que eles já estavam transmitindo, era uma situação que não tinha como se prolongar? Já em virtude da situação que já vinha se apresentando há algum tempo, aí passamos para o conselho, o conselho aprovou praticamente, assim, uma aprovação de 100% dos presentes, até por conta da situação que está se apresentando, que é todo mundo preocupado com Londrina, com o campeonato que se aproxima a partir de janeiro, e eu acho que é por aí. O que é 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 que é